Música Meu caralho Queimou tudo Música 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 Perguntei fazer ele normal ou fazer assim Música 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 De saia pequena e danço morena Hoje eu vim só pra te ver Não me fala tristeza e danço pequena Hoje não vai chover A gente tenta, tenta, chega a preparar Um caminho sem volta, sem olhar pra trás E como tudo já acabou, e como tudo já voltou Várias reprises nesse dilema de quem amar ficou Sempre mais, quero falar de coisas que eu não vivi Sempre mais, quero falar de coisas que eu não vivi De saia pequena e danço morena Hoje eu vim só pra te ver E não me fala tristeza e danço pequena Hoje não vai chover Lunático, sonhador e botaram pra baixo Escrevi coisas, quem realmente quer vencer Tem que saber, ser humilde e vim de onde estou Para, prepara a mente pra escutar cada dez palavras São mil ideias, dados pra quem quer ouvir São palavras de força pra quem batalhou Hey baby, mil vezes eu pensei em te levar pra longe Hey baby, eu preciso de um pouco de espaço Eu preciso Sentir você, sentir você, sentir você Será que vai sentir? Muita saudade de estar comigo Como eu também tô Oh meu amor, como eu também tô Oh meu amor, como eu também tô Oh meu amor, sempre mais Quero falar de coisas que eu não vivi Sempre mais Quero falar de coisas que eu não vivi De saia pequena e danço morena Hoje eu vim só pra te ver E não me fala tristeza e danço pequena Hoje não vai chover Oh meu amor, sempre mais quero